Transcrição e Legendas Pedro Negri Para isso investiu na pavimentação do Distrito Industrial Líbera Casa Grande E também ampliou o Distrito Industrial Pedro Bortoluzi Onde mais de 20 empresas já começam a ser instaladas E quem tem visão de futuro faz muito mais Por isso a Prefeitura de Chancherê apresenta mais uma grande ponte para o futuro Vem aí o novo Parque Industrial Nascer do Sol Aqui serão instaladas mais de 40 empresas que irão receber seus terrenos Com infraestrutura completa, com rede de água, energia elétrica, internet E asfalto em todas as ruas e acessos A localização é estratégica As margens da duplicação da BR-282 A menos de 2 quilômetros do centro da cidade E próximo ao aeroporto municipal O novo Parque Industrial de Chancherê foi pensado para você Que quer empreender e crescer em uma cidade preparada para novos desafios Visite e invista em Chancherê Acesse chancherê.sc.gov.br e saiba mais Prefeitura de Chancherê É trabalho, trabalho e mais trabalho Oi gente, eu estou passando aqui para mandar um recado para todas e todos Que estão participando do primeiro torneio internacional de futsal feminino Nós aqui do Ministério do Esporte estamos muito felizes em participar Ao lado da Prefeitura de Chancherê O esporte voltou a ser prioridade no Brasil E um dos principais objetivos é promover o desenvolvimento do futebol feminino Em todas as regiões do país Que é tão grande e diverso E para cumprirmos nossa meta Seminar a prática do futsal é super importante para nós Vamos garantir que meninas e mulheres tenham as melhores condições Para praticar futebol e futsal Por isso lançamos no final de março a Estratégia Nacional do Futebol Feminino Com essa importante política pública Vamos buscar a equidade de gênero Combater racismo, o preconceito Reduzir as desigualdades E incentivar a participação das mulheres Em posições de gestão Juntas somos mais fortes Podem contar comigo e com o MESP nessa luta Chancherê segue em frente Com uma Prefeitura que investe cada vez mais na geração de novos empregos Para isso investiu na pavimentação do Distrito Industrial Libera Casa Grande E também ampliou o Distrito Industrial Pedro Bortolusi Onde mais de 20 empresas já começam a ser instaladas E quem tem visão de futuro faz muito mais Por isso a Prefeitura de Chancherê apresenta mais uma grande ponte para o futuro Vem aí o novo Parque Industrial Nascer do Sol Aqui serão instaladas mais de 40 empresas Que irão receber seus terrenos com infraestrutura completa Com rede de água, energia elétrica, internet e asfalto em todas as ruas e acessos A localização é estratégica As margens da duplicação da BR-282 A menos de 2 quilômetros do centro da cidade E próximo ao aeroporto municipal O novo Parque Industrial de Chancherê foi pensado para você Que quer empreender e crescer Em uma cidade preparada para novos desafios Visite e invista em Chancherê Acesse chancherê.sc.gov.br E saiba mais Prefeitura de Chancherê É trabalho, trabalho e mais trabalho Oi gente, eu estou passando aqui para mandar um recado para todas e todos Que estão participando do primeiro torneio internacional de futsal feminino Nós aqui do Ministério do Esporte estamos muito felizes em participar Ao lado da Prefeitura de Chancherê O esporte voltou a ser prioridade no Brasil E um dos principais objetivos é promover o desenvolvimento do futebol feminino Em todas as regiões do país Que é tão grande e diverso E para cumprirmos nossa meta Seminar a prática do futsal é super importante para nós Vamos garantir que meninas e mulheres tenham as melhores condições Para praticar futebol e futsal Por isso lançamos no final de março a Estratégia Nacional do Futebol Feminino Com essa importante política pública Vamos buscar a equidade de gênero Combater racismo, o preconceito Reduzir as desigualdades E incentivar a participação das mulheres Em posições de gestão Juntas somos mais fortes Podem contar comigo e com o MESP nessa luta Olá, muito bom dia para você que se liga direto da Arena Ivo Esquissardi Para a grande decisão Brasil e Paraguai Através da CBF Futsal TV Você vai acompanhar todos os lances dessa grande emoção No espetáculo Arena Ivo Esquissardi Em Chancherê, no oeste de Santa Catarina E para a gente É uma alegria imensa ter você Aqui na CBF Futsal TV Vamos contar todas as emoções E você vai ficar ligado com a gente Acompanhando todos os detalhes Brasil e Paraguai Um grande espetáculo Já, já em instantes a bola rola Que bom saber que você está acompanhando com a gente Você que está em casa Acompanhando também na sua Smart TV Sejam todos muito bem-vindos Ontem a torcida fez uma linda festa A disputa aí na vaga do torneio internacional Seleção Brasileira que acabou vencendo a Venezuela Pelo placar de 2 a 0 E assim garantindo a vaga para o torneio Para a grande decisão Seleção Brasileira, né? Feminina confirmando o favoritismo Enfrenta as paraguaias Torcida linda aqui em Chancherê Fazendo a festa A Arena Ivo Esmissar de Pulsano Estamos em Chancherê, no oeste de Santa Catarina Neste domingo, dia das mães Aproveitando, um abraço E parabéns a todas as mamães Por esse dia tão especial Nessa data que marca este domingo Dentro de instantes A gente vai contar para você Em detalhes, esse grande espetáculo Brasil e Paraguai No torneio internacional de futsal feminino Realizado na cidade de Chancherê Evento esse que iniciou na última terça-feira E segue hoje, mandando com essa grande final Essa grande decisão Anteriormente tivemos Jogo das sete da manhã A Bolívia e a Venezuela No tempo normal foi 0 a 0 E nas penalidades A Bolívia venceu por 5 a 4 Ficando assim com a terceira colocação No torneio internacional de futsal feminino Que linda festa O torcedor aqui nas arquibancadas Da Arena Ivo Esquisardi Para receber a seleção brasileira E também a seleção do Paraguai CBF Futsal TV Se inscreva no nosso canal Que você vai acompanhar todos os lances Da grande decisão Esse instante Puxando aí a seleção brasileira Entrando em quadra Juntamente com a seleção do Paraguai Linda festa É final É final do torneio internacional de futsal feminino 2023 Aqui na CBF Futsal TV Jogadoras da seleção brasileira Acionam para o público que aplaude Nesse instante A execução do hino nacional do Paraguai Acesse Abertura Na sequência, vamos à execução do hino nacional brasileiro. Abertura 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 Na capela, jogadoras se emocionam Hino nacional brasileiro Executado aqui na arena Momento de muita emoção Por parte das jogadoras você vê a Emily Jogadoras se emocionando Porque é um momento histórico para elas Chegando a decisão No troteiro internacional de futsal feminino 2023 E aqui na CBF Futsal TV Você vai acompanhar todos os detalhes em definição Com a melhor qualidade Nesse instante você vê nas imagens A apresentação também das jogadoras da seleção do Paraguai Brasil e Paraguai Aqui na CBF Futsal TV É a grande final Se inscreva e deixe o seu like no canal da CBF Futsal TV Torneio Internacional de Futsal Feminino É um evento realizado pelo Ministério do Esporte E Prefeitura de Chanchere Nesse instante também a apresentação das jogadoras da seleção brasileira Amém стал apresentado uma por uma Torcedor aplaudindo Que linda festa hein gente Parabéns para as meninas do Brasil Chegando essa grande decisão É Brasil e Paraguai em instantes Aqui na CBF Futsal TV Na partida de hoje a Emily Marcondes Que busca a artilharia da competição São 6 gols no torneio marcado pela Emily É a número 9 da nossa seleção A Emily que defende as cores do Burela da Espanha Outra que também defende o Burela É a Silene Silene, jogadora fixa aí da nossa seleção brasileira Arena Ivo Esguissardi Aqui em Chanchereno Oeste de Santa Catarina Para muitos que não sabem Chancherê fica a cerca de 40 minutos De Chapecó Que é a capital do Oeste do Estado Em mais um grande espetáculo Em todas as emoções para você Na CBF Futsal TV Para Brasil e Paraguai Torneio Internacional de Futsal Feminino 2023 Disputado aqui na cidade de Chancherê Já já na tela as escalações Do Brasil e também do Paraguai Sou brasileiro com muito orgulho Com muito amor Torcida fazendo a festa Os últimos detalhes Para daqui a pouquinho Uma bola pesada rolar Na CBF Futsal TV Agora A seleção brasileira Vai para aquela foto Oficial Para aquele registro também Para registrar esse momento Muito obrigado a você Que está aí acompanhando Através Da CBF Futsal TV Você que acompanha No conforto do seu lar Na sua Smart TV No seu tablet No seu celular Que bom A família toda reunida Para acompanhar A seleção brasileira De Futsal Feminino Aqui você vai torcer E vai vibrar muito Com a nossa seleção É a grande decisão Chegou a hora da verdade É hoje Boa sorte aí Para as nossas meninas Que possam fazer Um excelente jogo E que levante Esse troféu Troféu muito importante Nesse torneio internacional De Futsal Feminino Que é realizado Na cidade de Xancherê Para a foto também Nesse instante A seleção paraguaia A gente já havia comentado Em outras transmissões Que teríamos a grande decisão E se concretizou Para Brasil e Paraguai Paraguai também mostrando A sua força Tem um baita elenco Meninas jovens Que chegam aí Para defender o seu país A seleção brasileira Também né Com bastante novidades São meninas Que representam Também a sua cidade O sonho De defender a amarelinha Na tela A escalação do Brasil Desirê com a 3 Emily Artilheira com a 9 12 Luana 11 Camila 14 Jaqueline O técnico Wilson Savoia A arbitragem de hoje É composta por Andres Pena Diego Lissi Vocha Hernando Zilberberg Aline dos Santos Nascimento Annelise Meira Schultz Portanto Esses são os responsáveis Pela arbitragem Pela partida de hoje Do lado do Paraguai Natasha Martínez Número 1 2 Verônica Valerros 7 Cláudia Romero 8 Lorena Brits E 10 Paola Brits Irmã da Lorena Treinador Nadia Rodas Tudo pronto A bola vai rolar Aqui na arena E visguiçar De posse de bola Que pertence A equipe Do Paraguai Vai sair com a Paola Brits A número 10 Na habilidade né Paola Brits Que defende também Aí o futebol brasileiro Joga aí Na seleção Né Da No No país né São duas Né Paraguaias As irmãs A Paola E também a Lorena Brits Tudo pronto Torcedor vai fazer Na festa Tá rolando A grande decisão Aqui na CBF Futsal TV Pra Brasil E Paraguai Muito obrigado Pelo carinho Da sua audiência Também pela sua Companhia Tem ar imenso Lateral pra seleção Brasileira Já fazer a cobrança Luana Tocou pra Emily Emily devolveu Pra Luana Chega ali Pra roubada de bola Foi pra fora Apenas Reposição Pra seleção Brasileira Pra Desirê Pra fazer a cobrança Minutos iniciais De jogo Brasil e Paraguai 0 a 0 Arena Ives Guissardi Vem na velocidade Camila Roubada de bola Do Paraguai Chega ela Ali com perigo Mais atrás Preferiu Chute Primeira tentativa Da seleção Do Paraguai Arriscou né De perna esquerda A esquerda Da goleira Que só acompanhou Apenas Posse de bola Pra seleção brasileira Brasil e Paraguai CBF Futsal TV Aqui você não perde Nenhum lance Muito obrigado A você que tá aí Acompanhando com a gente Nessa manhã de domingo Domingo Dia das mães Parabéns A todas as mamães 19 minutos e 25 Da etapa complementar Comecinho de jogo A Arena Aqui tá pulsando A Arena Ives Guissardi Vem receber Emily Pelo lado esquerdo Avançou Olha o fit Da Emily Olha o chute Chegava ali Com perigo Ela Sempre ela Emily A boa chegada Da seleção brasileira E saiu Praticando a defesa A Martins Toca na bola Luana Chama ali A sua companheira Na aproximação Que é a Camila Mais atrás Emily Tocando Luana Mais à frente Era o toque Camisa Camisa Número 9 Luana Luana E também A Emily Tem boa jogada Agora na bola parada Vamos lá Brasil Em busca do primeiro gol Luana Vai pra cobrança Duas jogadoras na barreira Luana Luana Arriscou Tira De qualquer maneira De cabeça Afastando o perigo Na cobrança De falta Primeira boa jogada Da seleção brasileira Afastou o perigo Em arremesso lateral Já cobrado Posse de bola Da seleção Com Emily Mais atrás Recebe Camila Luana Vai a equipe do Paraguai Roubada de bola Arrasta o perigo De qualquer maneira Melhor Na habilidade Saiu pela linha de lado A Emily Roubava a bola Ali A bola saiu Em arremesso lateral Pra seleção brasileira Emily Previu tocar mais atrás Luana Desiguei Avança Chama Luana Recebe a bola Luana Pra Emily Lá pro lado direito Vai fazer Aqui Vem receber a bola Camila Camila Prefere tocar mais uma vez Pra Emily Condução de bola Camila Luana Seleção Vai tocando passe De pé em pé Roubada de bola Do Paraguai Chegava ali A goleira Desirê Tava atenta na jogada Posse de bola Pro Brasil Trabalha a bola Seleção brasileira Chega ali na pressão Em cima dela Era Lorena Brits Mandou a linha A bola pela linha De lado Bateu por último Na jogadora da seleção Brasileira Arremesso lateral Pro Paraguai 0 a 0 Brasil e Paraguai 17 minutos e 29 Arena Ivo Esguiçate Em Xancherê Torneio Internacional De Futsal Feminino Aqui na CBF Futsal Lorena Chega ali No abafo Pra tentar roubar a bola Chegava ali Na disputa Já que Mandou a bola Pra fora É posse de bola Pra seleção Brasileira Desirê Tocando pra Luana Vai de lá Emily Conduzindo Chega ali na marcação A disputa Emily Juntamente ali Com a Cláudia Romero Houve falta Em cima Da Cláudia Ali pelo lado Esquerdo Do campo De ataque Mais uma vez Você vê no detalhe Emily Cometeu a falta Arbitragem Marcou Brasil E Paraguai 0 a 0 É você ligado Com a gente Aqui CBF Futsal TV A torcida canta Faz uma linda festa Brasil 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 Pelo lado esquerdo Tem cobrança De falta Lorena Brits Ainda não autoriza A arbitragem Cláudia Cláudia Está ali Próximo Dela Autorizou Vai para a cobrança Perna direita Jogada ensaiada Mais de lado Tocou Vem receber Paola Mais atrás Mandou um chute Lorena Isolou A bola saiu Posse de bola Para a seleção brasileira Brasil e Paraguai É a grande final Do turnê internacional De futsal Feminino 2023 Aqui em Changerena Oeste De Santa Catarina Desirê Mandou a bola Para frente Chega ali Até o por último A jogadora Melhor Para a goleira Conseguiu sair A tempo Para fazer a defesa E a torcida Quinto Melhor Melhor para a Cláudia Romero Saiu pela linha De lado Tem mais Um arremesso Lateral Sempre a expectativa Em cima dela Da Emily Misa número 9 Destaque da nossa seleção Luan Para a Emily Andou para frente Vem receber a bola Trabalha Opa Falta em cima Da jogadora Da seleção brasileira Ali Acabou sendo empurrada Jogadora Thaís Luana Camila Trabalha Vai conduzindo a bola Lívia Mais atrás Emily Opa A habilidade dela Faz o público Aplaudir Em Emily Partiu para cima Opa Vai lá Na velocidade Mais uma boa jogada Tocou para Luana Pelo lado direito Escorou Tem que receber Era a Lívia Que chegava ali Melhor para a equipe do Paraguai Roubada de bola Com a Verônica Valeu A bola saiu Pela linha de lado Arremesso Lateral para o Brasil Camila Já fez a cobrança Mais atrás Para Luana Recebe Emily Camila Luana Passe De pé em pé Emily Para Camila Lívia Mais atrás Luana Tocou para Lívia Lívia vai conduzindo Na habilidade Lado esquerdo Emily Chama Recebe Boa jogada Da seleção brasileira Luana Vem recebendo Mais atrás Roubada de bola Da equipe do Paraguai Que tem muita velocidade E acabou cometendo falta E acabou cometendo falta Chegava ali A Cláudia Romero Cometeu a falta Em cima da Luana Acabou puxando pelo braço Jogo parado O Brasil e Paraguai Está 0 a 0 15 minutos e 8 Na primeira etapa Emily Lançamento em profundidade Boa jogada Afasta o perigo Chegava ali A Cláudia Romero Mandou pela linha de lado Tem arremesso lateral Para o Brasil Torneio Internacional de Futsal Feminino Realizado na cidade de Chinchere Arbitragem Dá uma bronca Ali na jogadora paraguaia Que não gostou É a Paola Brits Arremesso lateral Para o Brasil Reclama demais Dando uma dura Também ali Em cima da Lorena Brits Arremesso lateral Camila Bateu em cima Mais uma vez Da jogadora paraguaia Saiu pela linha de lado Tem arremesso lateral Arena em Vizguiçarde Em Chanchere É a grande decisão É a final Brasil e Paraguai E aqui você não perde Nem o lance Todos os detalhes Para você Cobrança já feita Recebeu Emily O chute de perna direita Mais uma jogada Da seleção brasileira Com a camisa Número 9 A Emily Arriscou de perna direita Ela saiu Foi para fora É a posse de bola Já para a equipe do Paraguai Que tenta ligação direta Em velocidade Acerrado Brasil e Paraguai Cobrança feita pela Emily Recebe Desirê Luana Mais atrás Conduzindo a bola Thaís Lívia Vou para frente Chegava ali a Lorena Brits Não quis saber Deu um chutão Para frente Mais uma vez Passe de bola Para o Brasil Emily Chama ali Luana Emily Mais uma vez Recebendo Thaís Para Emily Emily Para Thaís Em velocidade Vai pintar o gol O gol do Brasil Bateu na trave E ela não acredita Quase o gol do Brasil Na jogada Trabalhada ali Lívia Tocou Para ela Para Thaís A bola bateu na trave A goleira já estava vendida É o Brasil chegando Mais uma boa jogada Na seleção Que levou perigo Da 0x0 Para o Brasil E Paraguai Arena Ivo Esguiçarde Em Xancherê Arremesso lateral Para o Brasil Luana Luana Já fez a cobrança Thaís Recebe Emily Para Thaís Thaís Devolve Chega na aproximação Vai lá No domínio Na categoria dela Da Emily Para Thaís Vou para frente Escorou Lívia Mais uma vez Chegava ali A jogadora Da seleção Do Paraguai Que é a Lorena Briggs Conseguiu arremesso lateral Para o Paraguai Vou para frente Passa errado Bela Vai para a cobrança Do arremesso lateral Já feito Bela para Thaís Emily Recebendo Conduz a bola Chama Thaís Para Emily Bela Bela Thaís Vou para frente Boa jogada Chega ali A equipe do Paraguai Seleção Paraguai Não deu um chute Para frente Não pegou muito bem Na bola Lorena Briggs Arriscou de perna direita E acabou batendo Na mão dela Antes Desse chute Arbitragem Marcou Posto de bola Para a seleção brasileira E mais um grande jogo Mais um grande espetáculo Para você Que acompanha O futsal Aqui na CBF Futsal TV Torneio internacional De futsal feminino Realizado Aqui na cidade de Chanchere A gente está ao vivo Direto da arena Ivo Esquissade Contando para você Todas as emoções Chega ali na pressão Chegava ela Emily Bateu por último Na jogadora Da seleção brasileira E arremesso lateral Para o Paraguai Bom público Presente Nessa manhã De domingo Aqui na arena Ivo Esquissade Para ver de perto A nossa seleção brasileira E vibra muito A arremesso lateral Para o Paraguai Lorena Brits Preferiu tocar mais atrás Para a goleira Natasha Mandou para frente De goleira para a goleira Eze E foi tranquila Emily Mais de lado Chama ali Toque mais atrás Recebe Thaís Andou pelo lado direito Bela Bela preferiu tocar mais atrás Com a Thaís Emily Sempre na categoria Dela Tentava enfiada de bola Ali Recuperação melhor Para o Paraguai Paraguai está livre Olha o chute De fesaça Jogada perigosa Do Paraguai Agora ali na goleira Dizzi E acabou fechando o canto Mandou pela linha De fundo tem Escanteio Para a equipe do Paraguai Seleção Paraguai Já fez a cobrança Bateu Defesa Mais uma vez Sobrou ali Para a número 2 A Verônica Valerros Desingue Mais uma defesa Cobrança feita Sobrou para ela Paola Brits O chute No canto esquerdo Mais uma defesa Desingue São 3 defesas Tem mais um escanteio Paola Brits Na cobrança Já cobrado Bateu o chute Desviou Afasta Não quer saber Thaís Chega ali na velocidade Bateu por último Na jogadora Paraguai Tem arremesso lateral Para o Brasil Desigue Thaís Na aproximação Bela Vem recebendo Toque de pé em pé Camila Para Bela Bela Preferiu recuar Mais atrás Para Camila Thaís Tem jogadora Paraguai A caída em quadra É a número 10 Paola Brits O jogo está parado Brasil e Paraguai Está 0 a 0 Jogo bastante truncado Seleção Brasileira Teve várias oportunidades A equipe do Paraguai Também Goleira E muito bem Nesses primeiros Instantes de jogo Desirê Lado da seleção brasileira Já ficou Três defesas E agora você vê Mais uma vez No detalhe A jogadora Da seleção do Paraguai Que acabou sentindo Paola Brits Nesse instante Para atendimento Sai mancando Aí a número 10 Paola Brits Caimana Da Lorena Brits A número 8 Da seleção Do Paraguai Já enquadra Cláudia Romero Gifotes Recebe Thaís Mais atrás Gifotes A boa jogada E vibra ali A jogadora da seleção Paraguai Que é a Cláudia Romero Remesso lateral Já cobrado Com Gifotes Para Camila Recebendo Ali para o lado direito Thaís Número 8 Olha o chute Bolaço Thaís Gol Do Brasil Do Brasil Que isso Thaís Thaís Espetacular O chute de perna esquerda No ângulo Não deu Para Natasha Martínez O Brasil Abre o marcador Thaís Um golaço Brasil 1 Paraguai 0 Thaís É o nome da emoção Brasil pressionava E agora esse chute Da Thaís Um gol Que golaço Está 1 a 0 Para o Brasil Torneio internacional De futsal Feminino 2023 Arena Ives Guissardi Aqui em Xancherena Oeste De Santa Catarina É a grande definição A grande final O Brasil Está vencendo Pelo placar parcial De 1 a 0 Gifotes Entra ali Roubada de bola Do Paraguai Em velocidade Lorena Brits Bateu em cima Chega ali Afastando o perigo Natália Bola saiu em arremesso Lateral Já vai fazer a cobrança Gifotes Número 10 Mais atrás Recebe Tocou para a goleira Desique Chama ali Recebe Camila Thaís Autora do gol Passe De pé em pé Chega ali Tentava roubar Bola Roubada de bola Do Paraguai Afasta o perigo E ela não quis saber A Thaís Acabou chutando Pela linha De lado Tem arremesso Lateral E vibra muito Tem que vibrar Gente No passe errado Ali da Camila Por pouco O Paraguai Não chega cara a cara Com a goleira Desiquei Arremesso lateral Já cobrado Mandou para trás A Cláudia Romero Para a goleira Martins Mandou para frente Foi para fora Brasil 1 Paraguai 0 10 minutos 113 CBF Futsal TV Todas as emoções Para você Ligado com a gente Muito obrigado Pelo carinho Também da sua audiência Thaís Conduzindo a bola Chega ali Na aproximação Melhor para a equipe Do Paraguai Roubada de bola Da Thaís Roubou a bola O Cam Passe de pé em pé Vai arriscar mais uma Thaís Trabalhando a bola Está na quadra de ataque Saiu pela linha de lado Tem arremesso lateral Para o Brasil Vai para a cobrança Thaís Recebendo Mais de lá Pegava ali De forte Na jogada Foi Tranquilidade Para a goleira Natasha Para praticar a defesa Já saiu Brasil tenta Pressionar ali Chegava Para tentar Roubar a bola 1 a 0 Brasil 9 28 Arena Ives Guissardi Pulsando Torcedor Vibrando E a seleção Está vencendo Está 1 a 0 Para o Brasil Chegava na disputa Da Natália Com a Lorena Melhor para a jogadora No Brasil Lívia Recebendo Tocando Passe de pé em pé É Camila Thaís Velocidade Chega ali Mais uma tentativa Reposição já feita Para o Brasil Com o Gi Fortes Lá pelo lado direito Gi Tenta sambar Boa jogada Deixou na saudade A Cláudia Romero Mas a bola havia saído Já a cobrança De arremesso lateral Agora houve falta Falta em cima Da Paola Brits Torcedor não gostou Está cheando As paraguaias Mais brasileiras Paola Brits E também a Lorena Brits Chega ali a Natália Atrapalhando ali Para a cobrança Ainda não autorizou Agora sim Vai para a cobrança Paola Brits É a número 10 Da seleção Do Paraguai Aqui no lado direito Tem a Sousa Tenta receber a bola Vai mandar direto O chute Saiu à esquerda Goleira só Acompanhou É posse de bola Para o Brasil Brasil e Paraguai Aqui na CBF Futsal TV E você não perde Nenhum lance Gifortes Mais atrás Deixou para a Luana Luana vai tocar Na esquerda Mais à frente Preferiu tocar à frente Chega ali Roubada de bola Da seleção brasileira Luana Mandou para o lado esquerdo A tentativa ali Forte demais Bola saiu É posse de bola Para a seleção paraguaia 8h25 Primeiro tempo Aqui na CBF Futsal TV Todos os detalhes Para você Muito obrigado Pelo carinho Da sua audiência Você em qualquer parte Do Brasil E do mundo Que acompanha Através do Youtube Através aí Na sua Smash TV É Vamos lá Vai Brasil Mais uma jogada Bola prensada No chute da Luana Particou a defesa A Martínez Mais uma vez ali O Brasil Seleção brasileira Vai conduzindo a bola E vai metendo perigo Vai pressionando O tempo todo Está 1x0 Para o Brasil Recebe Emily Emily para Luana Luana devolve Para Emily Vai trocando passes A seleção Chama ali Gisele Recebe Fechou mais atrás Jogada ali Da seleção brasileira Emily Sempre ela Categoria Joga muita bola Essa Emily Mais atrás Desigue Lado esquerdo Luana Em velocidade Avançou Enfiada de bola Pra agir Fortes Acabou sendo Forte demais Não conseguiu fazer O domínio Foi para fora É posse de bola Para o Paraguai Lorena Lorena Brits Contava ali A sua companheira Paolo Pega ali Olha só Falta né Acabou puxando Falta Para a seleção brasileira Em cima da Natália Brasil e Paraguai 7 minutos e 15 Vem receber Emily Tocou para G Fortes G Fortes Devolve para Emily Emily Mais de lado Luana Mandou um chute Para frente Para encontrar A sua companheira Lançamento Foi tranquila Para a goleira Praticar a defesa Brasil e Paraguai Aqui Na CBF Futsal TV Desiguê Para Emily Vamos a bola Chega ali Profundidade O chute Da Emily Torcida gostou Dessa jogada E da Emily Arriscando De perna direita Tentava ali A seleção paraguaia Forte demais Em arremesso lateral Luana Já cobrou G Fortes Boa jogada Para Emily Sambor Foi para cima Tocou para Luana Bateu Defesaça Mais uma vez Ali para o lado direito Chegava com perigo A seleção Mais um chute Chute prensado Da Lívia Bateu em cima Da marcação adversária Arremesso lateral Luana Para G Fortes G O domínio Escorou Lívia É pênalti Penalidade máxima Para o Brasil Acabou cometendo a falta Em cima da Lívia Brasil tem mais uma chance Para descontar Arbitragem em cima do lance Acabou marcando Acabou marcando Está 1 a 0 Para o Brasil Você vê mais uma vez No detalhe Chegou ali comentando a carga Em cima da Lívia Pênalti para o Brasil Torcedor está cantando Está cantando aqui na arena Vai vibrando demais E pega a bola Ela Artilheira Emily Emily que tem 6 gols Até aqui na competição Vai marcar o sétimo Eu acredito em você Emily Torcedor está aqui Apreensivo Emily Vai para a cobrança Autorizado Vamos para o segundo gol No Brasil Emily Na perna direita Bateu É gol Emily Gol No Brasil Da artilheira Emily Fazendo uma linda homenagem Para sua mamãe Emily Está no fundo da rede É o segundo gol no Brasil O chute Indefensável Para Natasha Martínez Chute forte Agora O Brasil tem 2 Emily A seleção do Paraguai Não tem nada Vamos ouvir aqui O lado da seleção do Paraguai Está aqui Está bem Está bem Aqui E vai ao contrário Está bem Agora Se baixou Temos que vir Ao artícico Ao artícico Para poder No podemos quedarnos quieta No podemos quedarnos quieta Está bem Agora Miro Tiene aqui Eu não me puedo quedar quieta Muevo um passo E esta mete Está bem Sempre no movimento Cuidado Cuidado Porque se cortamos Cuidado Para esta Tiene Pode cuidar Sem problema Paralela Temos aqui Também Acompanha Acompanha Está bem Pero tranquila Vamos apontar 3-1 Agora Está bem Está aí o tempo técnico Ouvimos A seleção do Paraguai Brasil está vencendo Pelo placar de 2-0 Que cobrança Da Emily Acabou marcando O seu sétimo gol Aqui na competição Torneio Internacional De Futsal Feminino 2023 Realizado na cidade De Xanchere 2-0 para o Brasil 6 minutos E 2 Para o final Do primeiro tempo Obrigado a você Que está aí No conforto do seu lar Acompanhando Através Da CBF Futsal TV Arremesso lateral Para o Paraguai Fez a cobrança Lorena Boa Para Desiree Mais de lado Luana Emily Autora do segundo gol Deixadinha de bola Chegava ali Arremesso lateral Para o Brasil Mais atrás Chama Recebe Thaís Para Emily Thaís Mais uma vez Lívia Lívia Para Thaís Vai trocando passes Luana Passe por baixo Das pernas Lívia Mais atrás Para Emily Emily Para Thaís Mais um chute Afasta o perigo De qualquer maneira Mandou hein A bola espinada Lorena Afastando o perigo Chega ali A equipe do Paraguai Saiu tranquila Desiree Para praticar a defesa Está 2 a 0 Para o Brasil Luana Recebe Mais atrás Thaís Falta Quem chegou ali Cometendo a falta Foi a Paola Brits Você vê mais uma vez No detalhe Deixou a perna Lívia Cometeu a falta Em cima da Thaís Torcida Está fazendo a festa Hein gente Torcedor Vibrando demais Tem mais um chute Direto Para a seleção Brasileira Vamos lá Vamos para mais um gol Próximo da bola Emily Artileira Com 7 gols Mais uma volta Para o Brasil Cobrança de pênalti Na cobrança Emily Se preparou Perna direita Bateu Para fora Lado esquerdo Hein Tirou demais Ali da goleira Foi para fora Emily acabou perdendo O que seria o terceiro gol do Brasil E o segundo dela Na partida Mais atrás Recebe Emily Mais à frente Dominou Lívia Boa jogada A fita vai pintar o gol do Brasil Emily Gol do Brasil Da artilheira Emily Boa jogada Boa jogada Trabalhada Ali para o lado direito Na condução De cabeça Dá no fundo do barbante Jogada da Lívia Para a Emily O Brasil Tem um Dois Três O Paraguai Tem zero Emily é o nome da emoção Torcida canta Brasil Brasil 4 minutos e 36 Faltando para o final do primeiro tempo Está dando o Brasil Seleção do Paraguai Tenta ali Prefere tocar mais atrás Recebendo Lorena Passe de pé em pé Mais à frente Melhor para desigui Lívia Lá do direito Recebendo Thaís Focou para a Emily Em cima da marcação Bateu por último Na jogadora do Brasil Arrameço lateral Para o Paraguai Três a zero Brasil Brasil vai vencendo Nessa grande decisão Aqui na cidade de Chanchere CBF Futsal TV Você Ligado com a gente Aqui você não perde Nenhum lance Arremesso lateral Já cobrado Recebe Chama ali Jaqueline Pra Thaís Camila Pra Thaís Domínio de bola Mais à frente Roubada de bola Da seleção Paraguai Bateu um chute A esquerda O chute da Lorena Brits Levando perigo Saiu à direita Da goleira Desirê Você vê mais uma vez Um detalhe Chute forte Da jogadora Paraguai Faltando 33 e 34 Pro final do primeiro tempo Thaís Vai de lá Tocou pra Camila Foi forte demais Essa bola saiu Linda festa Nesse domingo Dia das mães Você ligado aqui Em CBF Futsal TV Oba! Aba de bola Partiu pra cima Natália Opa! Não marcou falta Vem contra golpe Na velocidade A seleção do Paraguai O chute Da Verônica Valerros Saiu à esquerda Da Desirê 3 a 0 Pro Brasil Vamos conhecer hoje O grande campeão Por enquanto Tá dando Brasil 3 a 0 Com facilidade Torcida Feliz demais E você que tá Acompanhando com a gente Vibrando E torcendo muito Pelas nossas meninas A seleção Feminina de futsal Nesse torneio importante Realizado aqui na cidade De Xancherê Passe errado Paola Brits Tentava ali Tentava ali A Paola Brits Brasil já recompõe Vai trocando Jaque Passe de pé Para Brasil Silene com a bola Chama Vai pra cobrança Vai pra cobrança Paola Paola Vibração Vamos de 1 Sobrança já feita Defesa ali 0 pro Brasil Brasil 1 Brasil 1 2 3 0 Paraguai Intervalo de jogo Com você Acompanhando com a gente Empregos Para isso Investiu na pavimentação Do distrito industrial Libera Casa Grande E também ampliou O distrito industrial Pedro Bortoluzi Onde mais de 20 empresas Já começam a ser instaladas E quem tem visão de futuro Faz muito mais Por isso a prefeitura De Xancherê Apresenta Mais uma grande ponte Para o futuro Vem aí O novo parque industrial Nascer do sol Aqui serão instaladas Mais de 40 empresas Que irão receber seus terrenos Com infraestrutura completa Com rede de água Energia elétrica Internet E asfalto Em todas as ruas E acessos A localização É estratégica As margens Da duplicação Da BR-282 A menos de 2 km Do centro da cidade E próximo Ao aeroporto municipal O novo parque industrial De Xancherê Foi pensado Para você Que quer empreender E crescer Em uma cidade Preparada Para novos desafios Visite E invista Em Xancherê Acesse Xancherê.sc.gov.br E saiba mais Prefeitura de Xancherê É trabalho Trabalho E mais trabalho Oi gente Eu estou passando aqui Para mandar um recado Para todas e todos Que estão participando Do primeiro Torneio Internacional De Futsal Feminino Nós aqui do Ministério Do Esporte Estamos muito felizes Em participar Ao lado da Prefeitura De Xancherê O esporte Voltou a ser prioridade No Brasil E um dos principais objetivos É promover O desenvolvimento Do futebol feminino Em todas as regiões Em todas as regiões Do país Que é tão grande E diverso E para cumprirmos Nossa meta Seminar a prática Do futsal É super importante Para nós Vamos garantir Que meninas e mulheres Tenham as melhores condições Para praticar Futebol E futsal Por isso lançamos No final de março A Estratégia Nacional Do Futebol Feminino Com essa importante Política Pública Vamos buscar A equidade de gênero Combater racismo O preconceito Reduzir as desigualdades E incentivar a participação Das mulheres Em posições de gestão Juntas somos mais fortes Podem contar comigo E com o MESP Nessa luta Oi gente Estou passando aqui Para mandar um recado Para todas e todos Xancherê Segue em frente Com uma prefeitura Que investe cada vez mais Na geração De novos empregos Para isso Investiu na pavimentação Do Distrito Industrial Libera Casa Grande E também Ampliou o Distrito Industrial Pedro Bortoluzi Onde mais de 20 empresas Já começam a ser instaladas E quem tem visão de futuro Faz muito mais Por isso a prefeitura De Xancherê Apresenta mais uma Grande ponte Para o futuro Vem aí O novo parque industrial Nascer do sol Aqui serão instaladas Mais de 40 empresas Que irão receber seus terrenos Com infraestrutura Com infraestrutura completa Com rede de água Energia elétrica Internet E asfalto em todas as ruas E acessos A localização é estratégica As margens da duplicação Da BR-282 A menos de 2 km Do centro da cidade E próximo ao aeroporto municipal O novo parque industrial O novo parque industrial de Xancherê Foi pensado para você Que quer empreender e crescer Em uma cidade preparada Para novos desafios Visite e invista em Xancherê Acesse Xancherê Xancherê.sc.gov.br E saiba mais Prefeitura de Xancherê É trabalho, trabalho E mais trabalho Oi gente Eu estou passando aqui Para mandar um recado Para todas e todos Que estão participando Do primeiro torneio internacional De futsal feminino Nós aqui do Ministério do Esporte Estamos muito felizes Em participar Ao lado da Prefeitura de Xancherê O esporte voltou a ser prioridade No Brasil E um dos principais objetivos É promover o desenvolvimento Do futebol feminino Em todas as regiões do país Que é tão grande e diverso E para cumprirmos nossa meta Seminar a prática do futsal É super importante para nós Vamos garantir que meninas e mulheres Tenham as melhores condições Para praticar futebol e futsal Por isso lançamos No final de março A Estratégia Nacional do Futebol Feminino Com essa importante política pública Vamos buscar a equidade de gênero Combater racismo O preconceito Reduzir as desigualdades Incentivar a participação das mulheres Em posições de gestão Juntas somos mais fortes Podem contar comigo E com o MESP Nessa luta Intervalo de jogo Aqui direto da Arena Ivo Esquissardi Em Xuxerê Torneio Internacional de Futsal Feminino 2023 Linda festa Aqui na Arena Torcedor Vem Fazendo aquela ola E você vê nas imagens Os melhores momentos Do primeiro tempo A Emily chegou ali com perigo A primeira jogada da seleção Que teve né Mas afastou o perigo em cima ali Jogadora do Paraguai Agora essa cobrança Mais uma vez O chute ali Brasil Emily Sempre na categoria dela Brasil vai vencendo Pelo placar de 3 a 0 Mais um chute dela Emily de perna direita E agora Jogadinha trabalhada Da Lívia Quase o gol do Brasil Os melhores momentos Aqui na CBF Futsal TV Paraguai também chegou Obrigando E a goleira Desirê Praticar uma excelente defesa Mais um chute do Paraguai Fechando o gol né Desirê E agora Gol do Brasil Golaço Da Thaís Zambô puxou E meteu no ângulo Perna queimota Perna esquerda Golaço Esse foi o primeiro gol do Brasil Chegava ali a seleção brasileira Com a Emily Deixadinha de bola Mais um chute Goleira Martínez Obrigando ela Para praticar a defesa E agora o pênalti Pênalti cometido Em cima da Da Lívia E foi para a cobrança Ela Artilheira né Emily O chute defensável Para Martínez O segundo gol do Brasil E o Sétimo dela Na competição Mais uma vez Teve a chance De marcar o terceiro Emily Acabou desperdiçando E na sequência Ela marca O outro gol Da partida O Terce O segundo dela Da partida Recebeu a bola De cabeça né Só guardou Três a zero No Brasil São oito gols Da Emily Na competição Vai se firmando Como artilheira Do torneio Internacional De futsal feminino Domingo dia das mães Parabéns a todas as mamães O outro jogo Das sete horas da manhã Tivemos a Bolívia Bolívia conquistou Terceiro lugar No torneio internacional De futsal feminino A Bolívia Que venceu a Venezuela No tempo normal Foi zero a zero E nas penalidades Cinco a quatro E conquistou O terceiro lugar No torneio internacional Jogo que foi Às sete horas da manhã Deste domingo Na Arena Ivis Guissá Foi uma disputa Muito equilibrada Nos dois tempos De jogo Com uma marcação Forte Boa defesa Das goleiras Já no segundo tempo As equipes voltaram Com mais garra Em busca do gol Foram inúmeros chutes A gol Mas a bola insistia De não entrar Com a boa defesa Das goleiras O que acabou levando Na disputa Aos pênaltis O resultado final Veio com a defesa Da goleira boliviana Garantindo a vitória Para o time da Bolívia Parabéns Para a Bolívia Conseguiu o terceiro lugar Na competição 0x0 Tempo normal E venceu A Venezuela Por 5x4 Os pênaltis Torneio internacional De futsal feminino 2023 Torneio realizado Aqui em Xancherê Nesse instante Estão de volta As quadras Seleção brasileira Eu vou passar aqui Bem rapidinho As jogadoras Que foram convocadas Para esses dias De competição Goleiras A Júlia Do Sten Futsal A Desirê Do Taboão Regiane Do Leoas As fixas A Silene Do Purela Da Espanha Camila Sten Futsal Bruna Londrina Alas A Luana Do Taboão Emily Do Purela Da Espanha A Giportes Da Femali Da Sten Janaína Godoy De São José Jaque Nunes Do Sten Pivôs A Ariane Do Atlético Do Atlético De Madrid A Natalinha Do Taboão E também A Lívia Do Taboão Essas foram As jogadoras Convocadas Para defender A Amarelinha Algumas Recebendo a oportunidade Pela primeira vez Retornando Retornando também Enquadra A Seleção Paraguaia Dentro de instantes A gente retorna Para o segundo tempo Por enquanto Está dando Brasil Brasil 3 0 Para o Paraguai Se inscreva E deixe o seu like No canal Da CBF Futsal TV Equipe já enquadra Tudo prontinho Já já A bola rola Para o segundo tempo Nesse torneio Tão importante Torneio Internacional De Futsal Feminino 2023 Para Brasil E Paraguai Torcida Segue aqui Cantando Vibrando Empurrando o Brasil Vai começar O segundo tempo Natália Vai dar o pontapé Inicial Tudo ok Vai zerar O cronômetro Arbitragem Ainda não autorizou Torneio Internacional De Futsal Feminino 2023 Aqui na cidade De Xancherê No oeste De Santa Catarina O torneio Que é realizado Pelo Ministério Do Esporte E a Prefeitura De Xancherê 11 horas e 17 minutos Estamos só aguardando O sinal aí da TV Da Rede Globo Por isso a partida ainda não iniciou O segundo tempo De Xancherê E o curso De Xancherê 11 horas e 17 minutos Um ótimo domingo Para você É a decisão Aqui na Arena Ivo Esguiçagem Xancherê Torneio Importante Para a seleção Para as meninas Está representando O seu país E um orgulho Para a nossa seleção brasileira Tudo pronto Está rolando Está rolando O segundo tempo Aqui na quadra Da Arena Ivo Esguiçagem Na cidade de Xancherê Emily Tocando mais atrás Para a Camila Recebe Emily Chama ali Luana Recebe a bola Mais à frente Mandou Foi forte demais A Natália não conseguiu Chegar a tempo É posse de bola Para a seleção Paraguaia Lorena Brits Tocou para a Cláudia Romero Chega ali Para tentar roubar a bola Melhor para o Brasil A Camila Roubou a bola Mais uma tentativa Chegou para a Luana O chute da Luana Na esquenta Praticou a defesa A primeira jogada Do Brasil Nesse segundo tempo É com ela Luana Arriscou De perna Direita É Mandou um Canhotaço Para a goleira Praticar a defesa Escanteio Mais uma vez Mandou pela linha de fundo A Cláudia Romero Cobrança feita Em velocidade A seleção do Paraguai Vai conduzindo Com Paola Partiu para cima Jogada boa Chute prensado Em cima Da Natália Opa Agora houve falta Em cima da Camila E cartão amarelo Para a Cláudia Romero Falta em cima Da jogadora do Brasil Na quadra De defesa Pela ala direita Você vê mais uma vez No detalhe A falta Que chegou cometendo A Cláudia Romero Que levou Cartão amarelo É a grande final Ao vivo Aqui na CBF Futsal TV Você não perde Nem o lance Cobrança Cobrança já feita Recebe Emily Conduzindo Para Luana Luana para Emily Passa de pé De pé em pé Camila Tentava ali a Luana Até em cima Da jogadora do Paraguai E arremesso lateral Verônica Valerros Arbitragem conversa Com ela ali Agora sim Tudo pronto Vai autorizar Está 3 a 0 Para o Brasil Brasil vai vencendo Público Empolgado Torcendo E vibrando Tendo a oportunidade De poder ver a seleção De perto O chute aqui Na cobrança De falta Mais uma vez Levando o perigo A bola saiu Pela linha de lado É mais uma vez Posse de bola Para o Brasil CBF Futsal TV Escanteio Na cobrança Camila Já fez Mais atrás Recebe Luana Estava ali na finta Saiu pela linha de lado Arremesso lateral Para o Paraguai Valerros Para ela Paola Brits Sempre na categoria Melhor para o Brasil Recuperação de bola Em velocidade Pelo lado esquerdo O chute Prensado Da Luana Bateu em cima Ali da Lorena Brits Foi tranquilo Para a goleira A Martínez Praticar a defesa Mandou para a frente Bola saiu Mais uma vez Pela linha de lado Torneio internacional De futsal Feminino 2023 Aqui na CBF Futsal TV Brasil está na quadra De ataque O chute Da perna direita Da Luana Arriscou em Saiu a esquerda Da goleira Da goleira Márcio Mais uma boa jogada Trabalhada Da equipe Da nossa seleção Brasileira Agora com a Luana Remesso lateral Para o Paraguai Recebe Cláudia Romero Mais de lá Passa Passa de pé De pé Está na quadra De ataque Lorena Saiu ali Chegava Na verdade A Paola Brits Bateu por último Nela Saiu É posse de bola Para o Brasil Condução de bola Mais uma vez Do Paraguai Ali pelo lado esquerdo Acompanhou A Júlia Thaís Emile Thaís Mais uma vez Passa E pentei Boa jogada Da Emile Mas a recuperação Foi rápida Da seleção Paraguai Lorena Lorena Para a Paola Mais atrás Cláudia Agora houve falta Arbitragem Em cima do lance Marcou falta Para a seleção Paraguai Chegava ali Acabou empurrando Falta Já cobrada Cláudia Cláudia Romero Mais de lá Recuperação Do Brasil Em velocidade Com a Emile Chega ali Na aproximação A Thaís Boa jogadinha E a goleira Saiu praticando A defesa A Natasha Martínez Mandou Tem mais um escanteio Para o Brasil Você vê mais uma vez No detalhe Jogada ali Que levou perigo A bola trabalhada Da Emile Tocando para a Thaís Cobrança rápida Recuperação Paola Em velocidade Tocou lá para o lado esquerdo Tocou lá para o lado esquerdo Foi forte demais Ainda recuperou a bola Bateu por último Na Emile Tem escanteio Para o Paraguai Valeiros Já fez a cobrança O chute Chute ali da Cláudia Romero Na esquerda A Júlia Praticou a defesa Luana Ali para o lado esquerdo Com Thaís Thaís mais atrás Com Luana Para Emile Emile A riscou Chute Foi para fora 3 a 0 para o Brasil Torneio internacional De futsal Feminino 2023 Aqui na CBF Futsal TV Mais à frente Acerrado Saiu em arremesso lateral Para o Brasil Thaís Com Emile Chama ali Natalinha Mais atrás Com Thaís Lado esquerdo Luana Natalinha Mais atrás Emile Recebendo Boa jogada Mais uma vez Chute prensado Em cima ali Da Lorena Brits Arremesso lateral Já cobrado Foi rápido Recuperação No Paraguai Lorena Em velocidade Aí pelo lado esquerdo Chute em cima Da G Fortes Arremesso lateral Para o Paraguai Melhor para a Júlia Júlia mandou para frente Ligação direta Vem trabalhando A Jaque Perdeu Cláudio Lorena Vai trocando Passos Passos O Paraguai Saiu pela linha De lado CBF Futsal TV Aqui você não perde Nenhum lance Dá 3 a 0 Para o Brasil Brasil 3 0 Para o Paraguai Um gol marcado Um gol marcado pela Thaís E dois gols Marcados Pela Emily 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 que Nesse instante Na artilharia da competição Com Oito gols Anotados E a seleção brasileira Fazendo uma Excelente campanha Por enquanto Em quatro jogos Quatro vitórias Vitória parcial De 3 a 0 E nenhum gol Sofrer Que campanha Vem fazendo A seleção Do Wilson Saboia Bem-vindo A equipe Do Paraguai O chute De longe Da Lorena Brites Melhor Para a Júlia Praticar A defesa Mais atrás Jaque Recebe Thaís Ali pelo lado Esquerdo Gifortes Sambô Foi para cima Saiu Pela linha De lado Arena Ives Guiçardi Aqui em Xancherê Santa Catarina É mais um Torneio importante Torneio Que recebeu Recebe Várias seleções Desde a última Terça-feira A disputa Do grande título E por enquanto Vai ficando Com a seleção brasileira Mas tem muito Jogo pela frente Mais uma vez No chute Sobrou ali É para ela Jaque Coleira Martínez Praticou a defesa Brasil está na quadra De ataque Trabalhando a bola Jaque Mais atrás Com Thaís Thaís no lado esquerdo Recebe Jaque Thaís Gifortes 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 Jaque Jaque prefere Tocar mais atrás Com a Thaís Ali pelo lado esquerdo Lançamento Para a Lívia Chega ali a A seleção paraguaia Afastando o perigo E vai em velocidade Mais uma vez Bateu por último Na jogadora do Paraguai E tem posse de bola Para o Brasil Domingo dia das mães E o torcedor Ligado com a gente Aqui na CBF Futsal TV Muito obrigado Pelo carinho Da sua audiência Também pela sua companhia Uma linda festa O Brasil merece O Brasil merece As nossas meninas Merecem Apresentando um futebol Moderno Um futebol Convincente Em quatro jogos De competição O Brasil Está invicto Nenhum gol sofrido Que campanha Parabéns Para as meninas Do Brasil Está na quadra De ataque Mais uma vez O Brasil vai em busca E no quarto gol Trocando passes Thaís Lívia Lívia com Gifortes Lívia G Thaís Gifortes Toque para a Jaque Para a Gifortes É número 10 do Brasil Deixou mais atrás Para a Jaque Chute prensado Recebe Thaís Mandou para a Júlia O Leirona vai trabalhando a bola Chama ali as suas companheiras Preferiu tocar mais de lado Com a Thaís Thaís para a Jaque CBF Futsal TV Thaís Com Gifortes Aqui para o lado direito Thaís Recebendo Lace agora Cometeu a falta Ali a jogadora paraguaia Em cima da Thaís Arbitragem em cima do lance Mais uma falta E pertence ao Brasil Falta boa Valerros Chegou em cima ali Cometendo a falta em cima Da Thaís Mais um jogo importante Para você Para as nossas meninas É a final No torneio internacional De futsal Feminino 2023 Aqui na cidade de Chancherê No oeste de Santa Catarina Muito obrigado pelo carinho Da sua audiência Tem falta para o Brasil Cobrança A Júlia A Júlia mais uma vez tranquila Mandou para frente Estava ali Emily Mais atrás Com a Thaís Thaís para a Emily Thaís Gifortes Em velocidade Chega ali Valerros em cima dela Melhor para o Brasil Arbitragem Acabou pegando mais de uma falta Falta para o Brasil A Jifortes Na disputa de bola Com a Valerros Chegou também ali A Cláudia Romero Falta Aqui pelo lado direito Thaís vai para a cobrança Vai pintar a jogada ensaiada Próximo da bola está Emily Está 3 a 0 para o Brasil Brasil 3, Paraguai 0 A torcida canta Brasil, Brasil Cobrança feita Pela Thaís Torizou O chute da Luana Bateu em cima Da Cláudia Saiu pela linha de lado Tem a remessa lateral para o Brasil Já enquadra a Jaque E também a Gifortes Recebe Gifortes Thaís Aqui pelo lado direito Para a Líbia Recuperação do Paraguai Entra em velocidade Sempre ela, né? Lorena Brits Mais atrás Cláudia Romero Estou para frente Chega ali o Brasil No abafo Jaque Bateu por último No jogador do Brasil É posse de bola para o Paraguai Faltando 11 minutos e 40 Para o final do jogo Brasil 1, 2, 3 0, Paraguai Cobrança feita Júlia mais uma vez Praticou a defesa No chute de perna direita Da Cláudia Romero Bem-vinda a seleção Com a Thaís Preferiu tocar mais atrás Recebendo a bola Jaqueline Gi Jaqueline Chega ali a Lorena Brits Aqui mesmo lateral Para o Brasil Thaís Já fez a cobrança Agora sim Thaís Jaqueline Gi Fortes Vai para cima Pedala Recuperação do Paraguai Em velocidade Paola Paola Brits O chute em cima da marcação Bateu em cima da Thaís Não quis saber Mandou pela linha de lado Em arrefeço lateral No Brasil Começou a troca do Paraguai Já cobraram Torcida está fazendo a festa Que linda festa Aqui em Xanchere Torneio Internacional De Futsal Feminino 2023 É Brasil e Paraguai No clássico sul-americano Os gols foram marcados Na primeira etapa Dois da Emily E um gol da Thaís Gi Fortes Para a Emily Boa jogada da Emily Olha o chute da Lívia Foi de carrinho Essa bola levou perigo Cruzamento ali De pé na direita Saiu na direita Mais uma vez Brasil está na quadra de ataque Lívia Não valia mais nada É posse de bola Para o Paraguai É a grande final Do Torneio Internacional De Futsal Feminino 2023 Evento realizado Pela Prefeitura De Xanchere Evento também sendo realizado Pelo Ministério do Esporte É a disputa De quem leva o troféu Por enquanto está ficando Com o Brasil Brasil está levantando o caneco Está vencendo 3x0 para cima do Paraguai Em velocidade De Fortes Para a Emily Lá pelo lado esquerdo Preferiu tocar para a Thaís Thaís Aqui de lado Para ela Natalinha Thaís Mais atrás Com a Emily Emily Enfiada de bola É a recuperação do Paraguai A seleção é rápida Brasil já recuperou Costa de bola mais uma vez Para o Paraguai Passa errada Melhor para a Júlia A Júlia chama as companheiras Tocou para a Emily Aqui do lado direito Emily Para a Jaqueline Chute prensado Natalinha Que chegava Na verdade ali Chute prensado Foi para fora Tem a ver Pesso Escanteio Aqui para o lado direito Agora sim Cobrança Emily Chute mascado Bateu em cima Da jogadora Paola Brits Mais uma vez Posse de bola Para o Brasil Tem escanteio Lá pelo lado esquerdo Vai para a cobrança Giportes Jogadora que defende A Femali Chapecó O jogo está parado É, vamos lá Torneio Internacional De futsal Realizado aqui em Chanchere Estamos chegando A reta final Dessa competição O Brasil Está vencendo 3 a 0 Torcedor comemora demais Aqui nas arquibancadas A Arena Ives A Arena Ives Bissard Lotada Para receber torcedores de Chanchere E também de toda a região Respirando O futsal Futebol E para nós É uma alegria imensa Receber essas meninas Essas seleções Aqui na cidade de Chanchere Aqui na cidade de Chanchere Você acompanhando com a gente Saiu alta demais Foi para fora É mais uma vez Posse de bola Para o Paraguai Trabalha a bola Conduz Cláudia Cláudia Romero Mandou para frente Melhor para a Júlia Ali pelo lado esquerdo De forte Emily Emily Vai tocar mais de lado Opa Tenta para cima Mais uma fita Vai arriscar dali Silene Preferiu para a Emily Mais uma vez O corte O chute Na perna esquerda Saiu alta demais Mais uma vez A goleira acompanhou Mais uma chegada Boa da Emily Você vê mais uma vez No detalhe A perna esquerda Emily Riscando ali 3 a 0 Para o Brasil Você está acompanhando A transmissão ao vivo Aqui na CBF Futsal TV Já se inscreva Deixe o seu like No canal Da CBF Futsal E você pode acompanhar Com a gente Todos os jogos Com a melhor qualidade Para você que está em casa Acompanhando na sua Smart TV Com a sua família É dia de torcer Para o Brasil Para as nossas meninas E a seleção Está fazendo bonito Está vencendo Pelo placar De 3 a 0 Gols marcados Ainda na primeira etapa Com o Thaís E 2 dela Emily Falando em Emily Conduz a bola Tocava ali Para Natalinha Saiu pela linha De lado Tem arremesso Lateral Silene Já cobrou Para Luana Recebe Mais atrás Lado esquerdo Silene Emily Para Luana Mais à frente Mais uma jogada Ali da seleção Chega na marcação É dura a marcação Da Lorena Lorena ali Em cima da Da Natalinha Conseguiu Arremesso lateral Ainda seleção Do Paraguai Já cobrado Lorena Para ninguém Torneio internacional De futsal Feminino 2023 Nessa manhã De domingo A grande final Troca passes Do Brasil Com Silene Mais à frente Recebe Chega ali A Júlia Seleção Do Brasil Vai vencendo Vai administrando A partida Júlia Silene Lá pelo lado esquerdo Pede a bola Recebe Luana Mandou um chute Prensado Chute Em cima Da Paula Abris Mais uma vez Tem escanteio Silene Vai para fazer A cobrança Mandou mais um chute Ali Sobrou para Emily Saiu a esquerda Da goleira A Natacha A Natacha Martínez CBF Futsal TV Nesse instante Saiu a Natacha Martínez A goleira Paraguaia Para a entrada Da Sara Da Sara O golzinho O golzinho De Honga Mas por enquanto Está perdendo Brasil está levando A melhora Paraguaia está na quadra De ataque Recuperação do Brasil Emily Aqui para Silene Pelo lado direito Fez a inversão Olha o gol Gol Nathalinha Nathalinha Gol do Brasil É o quarto É o quarto gol do Brasil E ela vibra demais A número 13 A número 13 Natalinha O Brasil tem quatro O Paraguai não tem nada Natalinha Você vê mais uma vez Um detalhe da Silene Tocou Para ela Só arrumou A Emily Tocou para a Natalinha Mandou para o fundo das redes Está lá Agora O Brasil Tem quatro Paraguai não tem nada Natalinha E o torcedor já começa a cantar É campeão É campeão E o Paraguai tenta descontar Agora ouve falta Falta para a seleção Paraguai Aqui na quadra De defesa Pelo lado esquerdo Brasil está dando Show em quadra 4 a 0 4 a 0 Para o Brasil Aí a autora Do quarto gol Nathalinha CBF Futsal TV Aqui você não perde Nem o lance Brasil De forma invicta Na competição Não levou sequer Um gol Parabéns Para a seleção Brasileira Fechando aí Com mais uma vitória Quatro jogos Quatro vitórias Seleção comandada Pelo treinador Wilson Saboia Houve falta Aqui na quadra De defesa Pelo lado esquerdo Falta que pertence A seleção paraguaia Cláudia Romero Já cobrou Tocou para Paola Paola tem habilidade Paola mais atrás Para a Cláudia Valeu Cláudia E a torcida Do Brasil Faz olê Faz olá Que linda festa Tem que comemorar mesmo A seleção merece As nossas meninas Merecem Silene Troca passes Com Emily Emily para meia dúzia Silene Mais de lado Para a autora do gol Conduz Mais um chute De perna direita A Luana arriscou A goleira Paraguaia Mandou pela linha de lado Tem um Escanteio Para o Brasil Emily Vai para a cobrança Cobrança feita Tocou Tentava de primeira Silene Vem velocidade Paraguai Chega ali Deu um chega Para lá A Luana Em cima Da Paola E cartão amarelo Para a Luana Você vê mais uma vez O detalhe Luana cometeu a falta Em cima Da Paola Abris Restando três minutos e cinquenta e dois É campeão É campeão Chegava ali o Paraguai Melhor para a Júlia Praticou a defesa Paraguai Vai em busca do primeiro gol Pelo menos um O gol de onda Na partida de hoje Seleção se fecha Saiu Posse de bola Para a Seleção Brasileira E a primeira Aplausos Na Seleção Brasileira CBF Futsal TV Uma linda festa Aqui em Santa Catarina Na cidade de Xancherê No oeste do estado É a Seleção Feminina Dando um show em quadra 4 a 0 Brasil está levantando o caneco E é a segunda vez Que a Seleção Brasileira Joga aqui na Arena E os Guiçac Esteve em 2016 2015 No Grand Prix Onde acabou Faturando o troféu E agora de novo Parabéns E para as meninas Vai trocando passes Janaína Recebe Emily Lado esquerdo Tentava lá A bola com a Bruna Saiu pela linha de lado Tem arremesso lateral Para o Paraguai Arena e Visguiçardi No Torneio Internacional De Futsal Feminino 2023 O Brasil está na quadra de ataque Chega ali Recuperação do Paraguai Em velocidade Partiu para cima Lorena Brits Mais atrás Melhor da Seleção do Paraguai Com Cláudia Arriscou o chute Encaixada Olha só que ousada Júlia Praticando a defesa Brasil Vai trocando passes De pé em pé Emily Chega aqui com a Janaína Jana Mais atrás Com a Emily Lado esquerdo Mais uma vez Emily A torcida Vai cantando Olé Olé Vamos embora Jana Tocou para a Emily Artilheira Lado esquerdo Recebe Bruna Com Jana Bruna Mais uma vez Jana Bela perde Preferiu tocar mais de lado Com a Emily Na jogada ali Chega a goleira Chutando pela linha de lado Tem arremesso lateral E a seleção da Bélgica E a seleção da Bélgica As meninas E também Da Bolívia Estamos aqui Prestigiando Assistindo Esse grande espetáculo Nas arquibancadas Jana Bela É campeão É campeão Torcida está cantando Vai Paraguai Tentava ali Melhor Para a seleção paraguaia Lorena Mais atrás Com a Cláudia Cláudia Romero Recebe Lorena Briggs Tentava ali O lançamento Para a Cláudia Saiu pela linha de lado Boa arremesso lateral Para o Brasil Jana já cobrou Emily Sou brasileiro Com muito orgulho Com muito amor Esse é o coro Que faz a torcida Aqui em Chanchereira Foi fiada de bola Chega ali A Bruna Foi para cima Tocou mais atrás Para a Bela Recebe Recebe Lado esquerdo Bela Janaim Batel O último jogador Do Paraguai Estamos na reta final Torcida vai vibrando Como você vê nas imagens O torcedor em pé Cantando É campeão É campeão Vamos lá para o tempo técnico Vamos ouvir a seleção Do Paraguai Lateral Vamos atender um pouquinho Nosotros Vamos atender um pouquinho Vamos a fazer cortitos Numa nosso giro Vamos parando de aqui Miren Agora Se joga aqui Se joga aqui Vai ir caminando aqui Que siga E sai Entiendes? Aí observa Esta conexão Aqui Para jogar Entiendes? Aí automáticamente Esta cierra Aqui E perdemos o balão Cerramos Cerramos São 49 segundos Entiendes? Que não nos hagas nenhum gol Estamos Vamos a ter posse de balão E quando ganamos a bala Está certo Nesse tempo técnico Ouvimos O técnico Da seleção Do Paraguai Reta final de jogo Você vê nas imagens Os gols Marcados Emily Na cobrança de pênalti Marcou o segundo gol Do Brasil Depois a Emily Marcou também O terceiro Está 3 a 0 Para o Brasil Aliás 4 né 1, 2, 3, 4 Para o Brasil Brasil está na quadra de ataque Vai para cima Mais um Chega ali a goleira De qualquer maneira Paraguai Recuperação de bola Saiu pela linha de lado É Guerta final de jogo Brasil Brasil Está faturando o título do torneio internacional de futsal feminino 2023 aqui na cidade de Xancherena Oeste de Santa Catarina Santa Catarina Que campanha extraordinária vem fazendo o Brasil Invicta na competição e nem um gol tomado Emily Aguiscou o chute Defesa Defesaça Da Sara A Emily Aguiscou Escanteio Lado esquerdo Já cobrado Chama aqui na aproximação Bruna Preferiu trocar mais atrás Vai terminar o jogo Bela É campeão É campeão Emily Parabéns seleção Feminina de futsal As meninas se abraçam E fazem a festa Brasil 4 a 0 para cima do Paraguai E o torcedor Comemorando Feliz demais Parabéns A todas as meninas Da seleção brasileira Júlia Desirê Bruna Jana Silene Bela Thaís Emily Jim Fortes Camila Luana Natalinha Jaqueline Lívia Técnico Wilson Saboia Técnico O auxiliar técnico Márcio Bica Coelho Fisioterapeuta Sinara Brusato Matana Preparador físico Marília Salles Barbosa E atendimento médico Natália Teixeira Amorão Portanto a comissão técnica Da seleção brasileira E também parabéns A seleção paraguaia Que foi guerreira Conseguiu chegar a essa grande decisão Com o Brasil No clássico sul-americano Mas deu Brasil Brasil 1 2 3 4 Sou brasileiro Com muito orgulho Com muito amor Torneio Internacional de Futsal Feminino 2023 Evento esse realizado Aqui em Xanchirê Jogadoras se abraçam Se emocionam Choram muito Aproveitem Descrutem Esse momento tão importante Pra vocês Algumas recebendo a chance Pela primeira vez Jogadoras do Paraguai Também se emocionam Mas foi um grande jogo Foram guerreiras Parabéns Mas Seleção brasileira Apresentando Um futebol Que Enche os olhos de orgulho Parabéns meninas Parabéns Seleção brasileira 4 a 0 Pra cima do Paraguai No Torneio Internacional De Futsal Feminino 2023 Realizado Pelo Ministério do Esporte E também A Prefeitura De Xanchirê Você acompanhou Aqui Na CBF Futsal TV Essa linda festa Jogadoras Vão se abraçando Comemorando demais Porque Merecem É a seleção Brasileira feminina Inclusive pela primeira vez Ganhando destaque Em nível nacional Dentro do Esporte Espetacular Da Rede Globo Teve transmissão Pra todo o Brasil É histórico Porque é a primeira vez Que o Futsal Feminino É transmitido Na modalidade Pra TV Aberta Além disso Transmissão No Esporte TV E aqui Na CBF Futsal TV Muito obrigado Pelo carinho Pelo carinho da sua audiência Pra você Torcedor Curta Desfrute Desse momento Tão especial Pras nossas meninas Os familiares É claro Os amigos Todo mundo Fazendo a festa Meu nome é Thiago Prudente E eu narrei Esse grande jogo Da vitória Do Brasil Pelo placar De 4 a 0 Direto de Xancherê No oeste De Santa Catarina Um grande abraço Bom domingo E feliz dia das mães E até a próxima Valeu gente Parabéns Brasil Parabéns Brasil Parabéns Brasil Parabéns Brasil Jakm News U Na Jay Moreau Do De São Estou 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 A CIDADE NO BRASIL 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 PARTO Já vamos também receber o pódio, a seleção da Bahia, terceira colocada no primeiro presidente nacional de São Paulo, para receber as medalhas de esquerda, a competição. Hoje em dia é a seleção da Bahia, terceira colocada no primeiro, o primeiro presidente nacional de São Paulo, é o segundo presidente, viga a nossa seleção da Bahia! E a seleção da Bahia, terceira colocada na 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 Bahia, Aplausos Aplausos E Juan Garcia Marialto Velho Isso aqui Recebendo a hora do final Já vamos A vice-confiança do primeiro A vice-confiança do primeiro A internação A vice-confiança do primeiro A seleção A vice-confiança do primeiro A seleção O Panacai Aplausos 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 Eu pedi o tempo no mundo, recebi o sussurro do Abadalelo. Alfiado da Mete, a gente se envia pra seguir, o Luiz de Sistema do Rio, a Doceira da União, recebi o nosso seleção do Abadalho da América de Gerares. E nas sequestras do Novo Paquete, o modelo que ele se compara no Branco. Ele se envia o Mônico. As meninas se envia o Badaio de novo. liberta da seleção da seleção do Brasil comissão de terrenagem subindo o corpo na universidade chamamos agora a cartela seleção da AAC recebeu o programa de vice-campeão do Brasil comissão de 1, 2, 3, 3 ouvimos o senhor Pedro Pedro Zay da grana do estado de Santa Maria da Zé René do programa de vice-campeão do Brasil comissão de terrenagem nacional a prega mulher vice-campeão da seleção do Panthai da seleção do Panthai da seleção do Panthai e o Panthai comissão de terrenagem para o ódio da seleção do Panthai do panthai da seleção do Panthai e a seleção de terrenagem Brasil comissão de terrenagem na maioria das Ribeiras é importante comissão do Panthai comissãoú O que é essa língua? A torcida é a nossa região, a torcida é a chave do pódio. Seja a torcida é a nossa região, o pódio. A torcida é a chave do pódio. Eu estou vendo vocês funcionando aqui. Em todo mundo, na gente recepciona as nossas campeãs, Irem Balog, Xexe, Balog, e Balog! A torcida é a chave do pódio. 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 A é a chave do p賞gou o pódio é a chave do pódio. A CIDADE NO BRASIL 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 O Esporte voltou a ser prioridade no Brasil E um dos principais objetivos É promover o desenvolvimento do futebol feminino Em todas as regiões do país Que é tão grande e diverso E para cumprirmos nossa meta Seminar a prática do futsal É super importante para nós Vamos garantir que meninas e mulheres Tenham as melhores condições Para praticar futebol e futsal Por isso lançamos no final de março A Estratégia Nacional do Futebol Feminino Com essa importante política pública Vamos buscar a equidade de gênero Combater racismo O preconceito Reduzir as desigualdades Incentivar a participação das mulheres Em posições de gestão Juntas somos mais fortes Podem contar comigo E com o MESP Nessa luta Xancherê Segue em frente Com uma prefeitura Que investe cada vez mais Na geração de novos empregos Para isso investiu Na pavimentação do Distrito Industrial Libera Casa Grande E também ampliou o Distrito Industrial Onde mais de 20 empresas Já começam a ser instaladas E quem tem visão de futuro Faz muito mais Por isso a prefeitura de Xancherê Apresenta mais uma grande ponte Para o futuro Bem aí O novo Parque Industrial Nascer do Sol Aqui serão instaladas Mais de 40 empresas Que irão receber seus terrenos Com infraestrutura completa Com rede de água Energia elétrica Internet E asfalto Em todas as ruas e acessos A localização é estratégica As margens da duplicação da BR-282 A menos de 2 km do centro da cidade E próximo ao aeroporto municipal O novo Parque Industrial De Xancherê Foi pensado para você Que quer empreender e crescer Em uma cidade preparada Para novos desafios Visite e invista em Xancherê Acesse Xancherê Xancherê.sc.gov.br E saiba mais Prefeitura de Xancherê É trabalho Trabalho E mais trabalho Oi gente Eu estou passando aqui Para mandar um recado Para todas e todos Que estão participando Do primeiro torneio internacional De futsal feminino Nós aqui do Ministério do Esporte Estamos muito felizes Em participar Ao lado da Prefeitura de Xancherê O esporte voltou a ser prioridade No Brasil E um dos principais objetivos É promover o desenvolvimento Do futebol feminino Em todas as regiões do país Que é tão grande e diverso E para cumprirmos nossa meta Seminar a prática do futsal É super importante para nós Vamos garantir que meninas E mulheres tenham as melhores condições Para praticar futebol e futsal Por isso lançamos No final de março A Estratégia Nacional Do Futebol Feminino Com essa importante política pública Vamos buscar a equidade de gênero Combater racismo O preconceito Reduzir as desigualdades Incentivar a participação das mulheres Em posições de gestão Juntas somos mais fortes Podem contar comigo E com o MESP nessa luta E com o MESP nessa luta E com o MESP nessa luta A Estratégia Nacional E com o MESP nessa luta E com o MESP Obrigado.